O detalhe principal desse George D'Arc 72 foi tirado aqui em Aracatuba, na então concessionária pagã. Os adesivos da época, do controle de qualidade, foram preservados. A tapeçaria, o interior original, o volante. As rodas americanas que chegaram essa semana passada, juntamente com os pneus americanos também. Todos os vidros são originais. O teto, as lanternas traseiras. Enfim, é um motor V8, um 195 cavalos original, o famoso 302. É isso daí. A gente vai ver. Aqui, aqui. Aqui, aqui na terra. Descirou, vai ficar com uma coisa que você vai ver. Não entra, não? Não entra, não entra. Você ouviu ele, então? Que grava, ô? Que grava, ô? Que grava? Que grava. Que grava. Uma bala tão antiga assim, tão bonita, né? Fantástico. Ele é lindo. Só tem esse aqui, o meu também, só tem o meu também, não tem outro, se aqui é chato. Tchau. 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 Tchau.